Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia, é, os box chegaram, ó, 0021, puta que pariu, tá piscando, tá gravando, bom dia, bom dia, puta merda, hein, meu, ai, 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 Ficou zero a frente da casa, hein, ai sim, mano, graças a Deus, tudo zero, Obrigado, brother. Agora vamos arrumar a porta ali. Trocar o adesivo. E aqui podia ter pintado de branquinho também, né? O poste. Isso aí. Vamos. É isso. Tá piscando, tá gravando. Salve, gatinha. Salve, rapaziada. Firmeza total, graças a Deus. Mais um dia hoje, sábado. Graças a Deus. Com saúde, alegria, disposição. Ideias positivas. Em todos os sentidos. Ó, vai. Lança, irmão. Caralho, tá muito muito aqui, mano. Não sei o que aconteceu. Ó o solzão. Vai. Bom dia. Beleza, meu brother? Tranquilo? Tranquilo. O que que pegou ontem aí? Nada. Obrigado, né? A briga da das mulheres. Puta que eu, padre. Liberou? Liberou. É, mulher. É muita gente junta, né? É, coibi. Agora é só morador, usa quadro e pronto o final. Puta que... Meu tumulto do caralho. Parou, brother. Bom dia. É foda, titio. Os moleques do motor lá mesmo, mano. Tá piscando, tá gravando. Peguei e pronta. Só que o homem não deixou pegar a moto, mano. Falou que só segunda. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Só que... Fazer o quê? Fazer o quê? É, nasceu do sol Olha o bonzão aqui, tá ficando bonito, hein, mano Hospital lotado já Cacete, mano Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, obrigado Por poder estar aqui E mais uma manhã Desfrutando desse dia maravilhoso Obrigado, Deus, obrigado Por poder estar aí Para o lugar que eu amo, que é a minha loja Fazer o que eu gosto Fim, sou feliz pra cacete Obrigado, Deus Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Ó a areia, vai Ó o caminhãozão Fazer churras, né, mano Ó o caminhãozão Ó o caminhãozão Resquício da madrugada, sentiu Fudeu, mano Fudeu, fudeu, fudeu Pastel da feira Ó o caminhãozão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, mano. Fiorex valente, hein? Andou mil. Quer dizer, dois mil. Levou o Dina. Vendemos o dinamômetro. É, você acha que eu vou ficar fazendo evento? Não, não preciso disso, mano. Agradeço, foi muito bom enquanto durou, mas agora minha vida é outra. Com mais calma, né? Dedicado totalmente. É assim, ó. Semana que tinha evento eu ficava louco, velho. Porque, na verdade, quem faz tudo aqui sou eu, meu. Aí já acordava na segunda-feira, puta merda, essa semana tem evento. Aí arruma isso, arruma o carro, arruma a camiseta, arruma o espelho, arruma a manopla, arruma o escapamento. Arruma o dinamômetro, lava, tira a parte elétrica. Ah, não, filho. Para ganhar dois crezeiros, três. Não. Fico em casa, tio. Descansando. Tá ligado? É. Alarme. Desligado, vamos. Você entendeu? Então me desculpa aí, mas... Tenho 60 anos já, filho. Peguei essas estradas. Desculpa a tosse. Você não sabe o que é sair daqui pra Ourinhos com dois carros. Você entendeu? Dois carros, moto dentro da Fiorino, dinamômetro amarrado. Você é louco, cheio de mercadoria adentro. Não. Então é isso aí, rapaziada. Firmeza total. Ótimo fim de semana a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.